Eles estão muito perto de chegar no jogo, mas será que eles são tão fortes como nós estamos acreditando? No vídeo de hoje vou te mostrar realmente que tão bons eles são no jogo. Que tal amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, toda geração tem seu trio de lendários. Por exemplo, temos a primeira geração com o trio das aves lendárias. Temos os Kael lendários na segunda geração. E nesta quinta geração, olha só, temos o trio de equilíbrio. Que são Retiran, Kyuren e Sekron. São três dragões muito fortes. São três dragões que todo mundo quer ter. Todo mundo já está perguntando quando eles vão chegar. E mais agora que, por exemplo, Tundurus está saindo das redes. Ele vai estar acho que até o dia 28 de abril. Então, sempre se especula isso. Qual será o próximo lendário? Mas, olha só galera. Vou fazer aqui três vídeos. Em cada vídeo vou explicar um por vez. E vou mostrar para vocês que tão fortes eles são. E hoje vamos começar aqui por Sekron. Sekron que ele é um pokémon tipo dragão elétrico. E eu estou seguro que depois deste vídeo você vai querer muito capturar um e deixar ele no nosso time principal. E olha só galera. Sekron, como já falei, é um pokémon tipo elétrico dragão. Olha só. Interessante combinação. Ele por ser esta combinação. Ele é fraco a fada, dragão, terrestre e gelo. Olha só. Pouquinhas fraquezas a comparação dos outros. Os outros tem mais fraquezas ainda. Os status básicos dele são 275 de ataque, 211 de defesa e 205 de estamina. E chega um CP máximo de 4038. Olha só. Muito forte. Muito, muito forte. Ele olha só. Hoje em dia, no código do jogo ele está com os seguintes ataques. Sopo do dragão, carga raio, como ataques rápidos. E carregados, ele tem cañão de flash, ataque salvaje, ultraje e mastigado. Lembrando galera que a Nianti, ela pode mudar isso a qualquer momento. Ela pode, quando ele seja lançado, pode tirar algum ataque, adicionar outro. Então, eu estou falando com o que no código do jogo está até hoje. Então, temos esses ataques. Então, se você parar para pensar, olha só. Por exemplo, se você quiser ele full dragão, você pode deixar com o sopro do dragão e ultraje. Então, olha só. Mas, com essa combinação, ele não é muito bom. Ele, na verdade, com essa combinação, nossa, ele fica como mais ou menos o noveno, o oitavo melhor dragão do jogo. Então, ishi, é muito, mas muito para trás. Hoje em dia, os melhores dragões são o Shadow. Vocês sabem que desde que saiu esse bônus do Shadow, ishi, eles ficaram muito fortes. Então, por exemplo, Salamence, o dragão mais forte do jogo Shadow. Temos depois Dragonite, Shadow igualmente. Depois, olha só, Black Cure, quando aparece Black Cure. E se vocês não sabem o que é Black Cure, Black Cure é uma fusão entre Cure e Cicron. Olha só, eles dois, quando se fusionam, eles passam a ser Black Cure. E praticamente, ishi, esse Pokémon vai ser o mais forte do jogo. Não vai ter quem discuta com ele. Vai ser, nossa, o maior DPS do jogo, olha. Depois temos a Rayquaza. Rayquaza aqui, lembrando que até hoje, sin ser Shadow, é o maior. É o melhor dragão do jogo. Depois já vem outros Pokémon, Salamence, Pauk, Rasoros. E depois de todos eles, aí se aparece Cicron como tipo dragão. Então, por isso falo, se você quer ele como dragão, ishi. A não ser, e isso olha só, galera. Ele ainda não tem cauda de dragão. Como vocês sabem, para ginásios e reis, cauda de dragão é o melhor ataque tipo rápido dos dragões. Então, quem sabe? A não ser, a não ser, não colocou este cauda de dragão ainda em ele. Porque futuramente ele espera fazer algum evento. Algum evento com ele. Se ele, o dia que libera ele na sua versão shiny. Ou seja, como igualmente está fazendo com alguns Pokémon. Como, por exemplo, com Virizion e esses Pokémon. Que lança ele na sua versão shiny. E com um ataque especial. Então, quem sabe? Mais para frente, ela não faz isso com ele. E coloca a cauda de dragão. Isso automaticamente, nossa. Deixaria ele muito, muito forte. Só por detrás de Black Cure. Ele ficaria mais forte que Rayquaza. Que, nossa. Que, de aí para baixo, que todos eles. Então, olha só. Que diferença com um só ataque rápido. Que, com certeza, Nevanti está guardando essa carta. Para mais para frente. Agora, olha só. Tipo elétrico. Vocês sabem, ele também é tipo elétrico. Com os ataques carga de raio. E ataque salvagem. E aqui, acontece igualmente, galera. O que acontece? Ataque salvagem. É o melhor ataque tipo elétrico. É muito bom. Muito, muito mesmo. Muito forte. Mas, carga de raio. É muito fraco. O que acontece? O melhor ataque tipo elétrico. É stroboada de choques. E, quem sabe, igualmente. Aqui fica entre War. Que pode futuramente, Nevanti, igualmente. Fazer um evento. Ainda mais que, por exemplo. Troboada de choques. É um excelente ataque rápido para o PVP. Então, automáticamente melhoraria. E muito no PVP. Então, olha só. Fica aí. Mas, ainda assim. Ele, com esses ataques. Carga de raio. E ataque salvagem. Ele não fica para trás, não. Olha só. Ele é entre os tipos elétricos. Igualmente, aqui temos o Shadow. Que são os mais fortes hoje em dia. Ele é Trivailer. Ele é Trivailer Shadow. É o melhor tipo elétrico, por enquanto. Olha só. Depois, segue Raikou. Sados. Magnesone. Todos eles quatro tipos Shadow. Shadow. E depois, o primeiro Pokémon. Sem ser Shadow que aparece. É Sekron. Olha só. Com essa combinação. Fica um pouquinho para trás. Perde bastante em DPS. Mas, igualmente. O dia que ele aparece. Com sua versão Shadow. Vai passar por muitos eles. E lembrando que. Por exemplo. Ele é Trivailer. E Raikou. Eles têm a melhor combinação possível. Que é Trovoada. De Choques. E Ataque Salvagem. Então, imagine. Se Sekron. Algum dia. Conseguir essa mesma combinação. Ixi. Ele melhoraria. E muito. Muito no jogo. Então, quem sabe. Essa combinação. Algum dia. Chega. Né? A Nianti. Pode fazer esse evento. Mais para frente. E eu estou seguro que. Esse Pokémon. A galera quer muito. E o dia que ela faça isso. Ixi. Vai. Olha. Vai. Faturar. E muito. Agora no PVP. Galera. No PVP. Vocês sabem que já. Já vão outros fatores. Estratégia. E o momento. E escudo. Vai muita coisa. Mas. Se a gente aqui. Para para pensar. Por exemplo. Ele tem Sopro de Dragão. Que é um excelente ataque. Tipo. Tipo rápido. É. Ataque rápido. Dá muito dano. Então, olha só. E se você deixar de pronto. Com Ataque Salvagem. Que é um ataque que carrega rápido. Não é. Não é. Mas muito devagar. E Ultradio. Que é um outro excelente ataque. Tipo Dragão. Olha só. Que ele pode ser. Esse Pokémon. Que chega. Quando o rival. Já não tem mais escudos. E por o ataque que ele tem. Ixi. Ele vai fazer. Muito. Mas. Muito dano. E porque ele não é fraco. Ele tem de defesa. 211. Então. Não é um Pokémon. Normalmente. Os lendários. Tem. 240. 250. De ataque. E 140. 130. 130. 150. Em defesa. Mas ele tendo. 211. Em defesa. É muito. Mas muito resistente. Dependendo da sua estratégia. Hoje. Olha. Ele pode ser. Muito. Mas muito interessante. Empezando que. Ele poderia ser. Um. Uma concorrência. Uma concorrência. Muito forte. Para Dialga. Com esses ataques. Olha só. Ele. Ganaria. Facilmente. De Dialga. Porque tem ataques. Que carregam. Mais rápido. Que os de Dialga. E ele. Por ser. Mais forte. No ataque. Simplemente. No ataque rápido. Iria. Ganar dele. Então. Olha só. Por enquanto. Vocês sabem. Que Dialga. Está sendo. Muito. Muito. Chato. Na Mestra Liga. Então. Aqui. Pode chegar. Um concorrente. Muito forte. E galera. Esse foi o vídeo. De hoje. Eu tenho certeza. Que esse. É Pokémon. O dia. Que a Nianti. Livera eles. E vai correr. Muita. Mas muita. Gente. Nas redes. Eu acho. Que pode ser. Uma estratégia. Da Nianti. Quando a quarentena. Ser liberada. Para ela. Chamar a gente. De novo. Para jogar. É só liberar. Esses Pokémon. Nas redes. Que. Estou seguro. Todas as pessoas. Que gostam de Pokémon. Vão querer. Fazer redes deles. Espero. Tenha gostado do vídeo. Já sabe. Se gostou. Deixa um like. Se ainda não está inscrito no canal. Se inscreva. Ativa o sininho. E dá notificações. Me siga lá no Instagram. E muito obrigado. Fui. Tchau. Obrigado.